Infelizmente, eu vou votar numa urna eletrônica, onde eu não vou conseguir provar se caso tem algum problema, se o meu voto foi para a pessoa que eu escolhi ser meu representante, ser meu representante. Seria muito fácil, muito mais tranquilo, se eu digitasse o meu número, os números, na urna, e após a confirmação, saísse um papel dizendo ali, comprovando em quem eu votei. Pegava esse papel e colocava numa urna. Em caso de recontagem, recontava pelos papéis físicos, não eletrônicos, onde qualquer hacker, de qualquer birosca, vamos dizer assim, consegue manipular. Vamos adotar essa ideia. Valeu, galera. Então agora eu vou lá exercer meu papel de cidadão, mas tem que usar máscara, né? Vou botar minha máscara. Então o que acontece, pessoal? Nós não podemos esperar acontecer as coisas para depois querer tomar providência. recado para todos os brasileiros. Lutem pela sua liberdade. Não queira que um homem sozinho resolva o seu problema. O que eu estou querendo é transparência. Por que o Supremo Tribunal Federal, uma emenda minha no passado, julgou inconstitucional? Daí vem o Barroso, com a história esfarrapada dele, entre outras, né? Dizer que o voto em papel, se o João foi votar lá no interior, lá do Ceará, e ingripou a maquininha, pode ingripar sim. E o mesário vai lá e vai ver que o João votou em tais candidatos. Isso desqualifica as eleições, porque fere o sigilo do voto. É uma resposta de um imbecil. Obrigado. 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 Obrigado.